Leva-me mais perto, onde eu te encontro No lugar secreto, não tem fé quieto Hoje a tua glória quero ver Eu falei para vocês que a gente se encontrou no hotel Eu vi uma unção de governo muito grande sobre a vida de vocês E o Senhor manda eu ungir as mãos de vocês Porque o objetivo nunca é vir fazer um avivamento e levar O objetivo é vir, trazer e deixar Para que vocês possam fluir de forma sete vezes mais do que o Senhor já me usa Que essa cidade conheça que há uma igreja do avivamento nesse lugar Que todos os ouvidos aqui ouçam o que o Espírito está dizendo E eles vão conhecer essa igreja como uma igreja de milagres Uma igreja de grandes avivamentos Virão pessoas de todos os lugares De todos os lugares Esse lugar já está pequeno Vocês não vão ficar muito tempo Inauguração agora, mas não vão ficar muito tempo aqui não Vocês vão para um lugar bem maior E quando tiver vizinho chato que não quiser o barulho Você faz que nem eu fiz Você declara lá na rua assim Do 2-1 Ou se converte ou se muda E aí vocês vão ver o que vai acontecer A igreja, a rua toda vai se converter E o Senhor vai fazer um grande repulho na cidade Através da vida de vocês Que toda unção que veio sobre a minha vida Sobre as minhas mãos Que venham em voções multiplicadas Sobre a vida de vocês Fogo Mais Espírito Santo libera sobre a vida deles Da mesma capa que o Senhor tem liberado sobre a minha Venha usá-los Senhor Sete vezes mais Como o Senhor tem me usado Leve o Senhor a todo ouvido Ouvir A palavra que o Senhor tem Proferido sobre a boca deles Que milagres maiores aconteçam Cadeirantes, levantem das cadeiras de roda Cegos, voltem a enxergar Surdos, voltem a ouvir Caroços, venham ser vomitados Que o povo conheça a igreja como uma igreja de avivamento aqui nesse lugar A igreja levanta suas mãos e adore Estás aqui No norte Tua presença me curou Tua presença me curou Tua presença me curou Só pra eu Isso, cantando a sua fé, declara isso Senhor milagresanna Te veremos Deus Só pra nós Anscrecemos Te veremos Te veremos Adoram a Ele Fecham os teus olhos e adoram a Ele É você e Ele agora Agradece a Ele Porque Ele está liberando sobre a sua vida Seus pais estão aqui Não Vem lá Seus pais estão aqui Como vai ter um relacionamento com Ele? Eu peço Já tentou várias vezes parar de vir Aí volta E para de vir Aí vem Para de vir Mas toda vez que você para de vir Só tem um sentimento dentro dela Assim, eu não vou por vergonha Eu não é verdade Eu tenho vergonha toda vez Quando é só isso comigo Eu não é verdade A chave Para você se libertar disso De nunca mais Demônio se apoderar do seu corpo Está aí dentro Existe uma ferida desse tamanho Dentro da sua alma Desse tamanho E essa ferida Que está dentro aí da sua alma Ferida que o inimigo usa Para toda vez Tomar posse de você A mágoa É a maior brecha que tem Na vida da pessoa E perdoar Não é um sentimento Não é dizer Não dói mais Eu não estou lembrando Esqueci Perdão não é isso Jesus quando foi Para aquela cruz Ele foi para trazer Perdão Para a gente Para mim Para você Mas será que Jesus Estava sentindo dor Ali naquela cruz Sim ou não Sim Estava doendo Se ele pudesse escolher Talvez ele diria Eu não vou Mas ele fez Foi uma decisão Que ele tomou Ele disse Eu vou morrer nessa cruz Por cada um de vocês Que estão aí Então não é um sentimento É uma decisão Você quer se libertar Por completo disso Nunca mais passar por isso Feche os seus olhos Repete sim comigo Eu Bruna Libero Perdão Sobre a vida Do meu espaço A partir de agora Eu quero Toda corrente Que me pisa Em nome de Jesus Meu corpo É tempo E o Espírito Santo E essa mágoa Essa ferida Começa a ser Sarada Sarada Pula a dente A unção E o Espírito Santo Amém Dá um abraço Nela Você pode aplaudir O Senhor Aleluia Gente Se eu falar um negócio Para o Senhor